Se estiverem em... e eu estiverem em vozes, pedireis o que quiseres. O que quiseres, e o será feito. Vem cá. Vem cá. Você cheira cocaína? Cheira cocaína e pôr maconha. Há quanto tempo? É... 17 anos. Vem cá. Você cheira cocaína quanto tempo? 12 anos. E você quer largar? Quero. Deixa a mão na mão deles, não vai pensar que ela não suga. Ok. Segura agora. Abaixa os pés. Senhor. Ale. Conquistaste para mim a morte não pôde vencer. Pois Jesus ressuscitou. Coroado em majestade. Ele ressuscitou. Aleluia. 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 Conquistaste para mim a morte não pôde vencer. Pois Jesus ressuscitou. Pois Jesus ressuscitou. Coroado em majestade. Ele ressuscitou. Deus ressuscitou. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia. Conquistaste para mim. Ele ressuscitou. Seu nome, calma, a unção do Espírito Santo está forte. Você tem que... Eu pensei que você fumava maconha, pô. O que é isso aí? Eu, pô? Não, eu não. Essa? Não. Você está com quem aqui? Estou com meu esposo. Primeiro chama? Sério? Em cá, sério. Não, não tem não. O que é isso aqui? Não é meu não, isso aqui. É? Você está com quem? Com meu esposo. O que nós chamamos? Daniela. Daniela? Vem cá, Daniela. Aleluia! Conquistar, xixar... Você é a esposa de quem? Com o Carlos. Carlos? Apareceu um negócio aqui, pastor Joel? Isso aqui é... Sabe o que é isso aqui, não? Isso aí é um pino de farinha, maconha e uso de crack também. Eu não. Eu não. Não pode dizer ninguém voltar, ninguém voltar, ninguém voltar. Deixa as pessoas aqui. É isso aqui? É. Eu não. Isso é uma mentira. Nunca. Nunca usei. É verdade, rapaz? Nunca usei. Nunca usei. Nem sei o que é isso aí. Sabe o que é isso? Sim. Isso aí que eu tomei na mão dele tem mais de mês, que era a minha bolsa. O que está acontecendo aqui? Ele disse que não, você disse que sim. Só que o senhor orou e ele esqueceu. É o Espírito Santo. Você é o que é dele? Esposa. A me usa. E você? Não. Ele usa. Não usa não. A partir de hoje, eu espero que não usei mais. É porque não forçou. Quer dizer? Não. Não usei. Não usei não, não. Se não, bó. Não. Acabou isso? É o Espírito Santo. É um milagre. Vale. Dê as mãos. 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 Dê a mão pra alguém. Vale. Dê as mãos aí. Vale o que falar. Vocês também. Dê as mãos. Ei, vocês também. Venha cá. Corra, venha cá. Volte aqui. Cadê teu mano? Dê as mãos aqui. Dê as mãos aqui. Dê as mãos aqui. Oxe, venha cá. Por favor. Por favor. Volte aqui. Por favor. Volte aqui. Por favor. Poderosa do Senhor. A única vez é santo. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Quantos aqui, quantos aqui têm vontade de ser usado por Deus? Olhe pra cá. A unção vai ser tão violenta na sua vida. Ele vai marcar a luz com a unção tão tão veloz. E a glória de Deus virá sobre você. Alguns não vão nem conseguir ventar de pé. Não esqueça de uma coisa, vocês que estão aqui. A unção de Deus na vida de um homem, é o poder que Deus dá a ele, para ele ser o que jamais seria, para ele ter o que jamais teria, e para ele chegar onde jamais chegaria. Senhor, eu quero que tu venhas derramar os dons do Santo Espírito. Senhor, você que quer ser usado por Deus, peça isso para ele agora, peça, peça, usa-me condom, peça, 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 peça. Senhor, você que quer ser usado por Deus, peça, 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 peça. Senhor, a seca de ministério. Pessoas que não sentem mais autoridade, querem que os obreiros, os pastores, façam uma fila aqui também, um atrás do outro. Vamos aqui, todos. Deus vai mudar ministérios aqui hoje. Deus vai transformar o nível. Deus está me mostrando como se fosse uma escada. Deus, irmão, Deus, irmão, Deus, irmão. Por que você manda as mãos? Porque ainda que tenha alguém frio perto de você, alguém que não creia, quem tem passe, quem não tem recebe. Mais ou menos, mirem essas pessoas. Ande na frente de vocês também aqui. Ande. Ande. Olha aqui, vocês estão aqui comigo no altar O Espírito de Deus irá subir vocês Alguém disse assim um dia Ah, o Espírito de Deus não derruba ninguém, levanta Ei, é que você não lê Bíblia, você é piolho Vai pra cabeça dos outros Receba somente três A Bíblia diz assim, abaixa um pouquinho fundo Ei, decando o que faz Quando eles estavam no templo de Salomão, verdadeiro em Jerusalém E a glória do Senhor visitou o templo E encheu a casa de fumaça e de glória Ninguém conseguiu ficar de pé, tamanha foi a glória daquele lugar Quando João viu Quando João viu na ilha de Pátimos Ele disse, eu vi que os seus cabelos estão blancos como a neve Os seus olhos como tocha de fogo A sua boca era como voz de montas águas E da sua boca saiu a espada reluzente de Deus Gomes Eu vi olhando e vi os seus pés Como bronze pulido pelo fogo Quando eu vi, caí aos seus pés Como se estivesse morto Arrou o Espírito Olhe para mim Eu sinto aqui uma graça nova Olhe para mim, por favor Pessoas vão começar a... Olhe para mim Pessoas vão começar a bater na sua porta Moça, olhe para mim Pessoas vão bater na sua porta E vão pedir oração para você E elas vão vir até você E como aquelas duas meninas disseram Você vai entrar em metrô No ônibus No hospital Fazer exame E pessoas endemoniadas vão cair dentro de você E é um santo que está em você 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 vai ser um obreiro da casa do Senhor Olhe para mim Deus vai mudar a sua vida Olhe para mim Senhor Que é um santo do teu Espírito Venha sobre essas pessoas agora Receba Olhe para mim Receba 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 Aqui eu vejo Todos vocês agora Receba 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 Ei, você aí em cima, menina Receba Receba Vocês já estão aqui Receba o santo Receba Receba Eles já estão aqui Vocês também querem Vem as mãos Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Espírito Santo Venha sobre essas pessoas Olhe para mim A unção que está em mim Vai para você Receba 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 Vocês aqui Vocês Receba Vocês 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 que estão aqui Vocês Receba Receba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês que estão aqui Levante as mãos Dê as mãos, dê as mãos, dê as mãos Deus irá possuir vocês, João São 9 Olhem para mim Recebam Deus irá possuir você Deus irá possuir você Só que você esteve ? Foi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL